para juntar os três relatórios que vão compor o diário então você vai utilizar o ILOVE PDF essa aqui é a página de entrada do site você vai clicar aqui em juntar PDF selecionar arquivos PDF e selecionar os três relatórios que vão compor o diário e a ordem em que você vai colocar primeiro o mapa de notas você pode mover aqui para colocar na ordem primeiro o mapa de notas depois o diário de frequência e por fim o diário de conteúdo então a ordem é mapa de notas diário de frequência e o diário de conteúdo depois é só clicar aqui em juntar PDF e baixar o PDF combinado quando você for salvar o arquivo aí você salva utilizando o seguinte padrão o nome da disciplina e o nome do docente seu nome entre 40 e o nome do docente e aí 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 e aí